Tá vivinho da Silva. Ele é enorme. Olha aí, gente. Isso aqui faz um estrago medonho. Escolpeão. E aí, quando eu desci, ele me mexeu e ele mordou meu pé. Vai, 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 vai. Que foi, meu filho? Ele tem escolpeão lá em cima. Que história é essa, Igor? Só que ele cuidou do Gabriel. É sério, mãe. Que história é essa? Escolpeão me mordeu. Tá me trolando, né? Qual é o problema do Gabriel? Aí você é trolagem. Você é trolagem, só pode ser trolagem. Gabriel, conta essa história direito. Conte. Você viu o quê? Quando? Eu tava no último quarto. E aí eu desci, eu fiz campeão, eu pisei em cima dele e mordeu meu pé. Quase você, né? Tu pisou esse não dele, Gabriel? Filha, vamos ver essa história, vamos ver direitinho. Vem dizer. Vamos mostrar, vamos. Onde é que tá? Mais um bem. Segura o Gabriel, porque pode ver que tá falando. Na verdade, o Gabriel tá com história. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Ixi, Mari, agora fiquei com medo, né? Ai, menina, é a cozinha que eu já varrei. Tem calma. Bota ele no teu braço, Naísa, bota. Vem cá, Gabriel. Onde é que tá? Pessoal, eu vi o ribulito aqui em cima e comecei a gravar aleatoriamente. Vem lá. Onde é que tá? Cadê, Gabriel? Olha o papai. Olha ali, ó. É verdade. Ah, Naísa. É sério. Vem ver, filha, vem ver. O que que é aí? O 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 que é aí? Gabriel, tu pisou em cima dele, Gabriel. Olha aí. Pessoal, olha isso. Eu não aguento a dor. Isso não é brincadeira, não. Gente, olha o tamanho desse escorpião aqui na nossa casa. O Gabrielzinho quase ia sendo picado por ele. Ei, não faça isso não. Ele vai sair daí. A gente tem que tirar ele. Tem que tirar com todo cuidado, Igor. Essas garras dele são muito... Filha, a garrada dele, Igor. A pessoa sempre picada pelo escorpião. Por que que você está tirando a passada assim? E é o camelo encolhido. E está meio encolhido. Eu acho que o Gabriel pivou em cima dele, Naísa. Olha aí, gente. Eu não faço certeza que não, Igor. Olha isso. Deixa eu ver se está vivo para... Não, eu não vou olhar, não. Tá bom? Tem... Sai, sai. Naísa. Não desceu, não desceu, não desceu, não desceu. Pegar uma culpa, matar. Nigo, ó, fica no teu quarto. Não sai daí, viu? Já pensou no livramento. Já pensou assim, não? Gente, eu pensava que era brincadeira porque vocês estão me trolando todo dia. Aí eu penso que... Não tem ideia, o Gabriel falou lá. Gente, aí falou isso aqui, eu não... Gabriel, conta essa história direito. Como foi? Foi assim, quando eu desci, eu vim campeão. E aí, quando eu desci, eu mexi, mexeu e ele mudou o meu pé. Filha, olha o pé dele aí, filha. Olha o pecinho dele, olha. Olha, analisa se você botar ele aqui em cima, Tota. Eu vou olhar seu pé. Eu acho que não, porque senão ele... Cadê? Cadê? Qual foi o pé? Qual foi? Esse aqui, ó. Não, o Gabriel, eu acho que está com história. Está muito sujo. Está trolando, né? Está trolando. Vou matar o escorpião, tenta matar. Ó, gente, ó. A gente vai ter que pegar e detectar a nossa casa, porque não ia ver se apareceu o barata. Agora o escorpião, viu, filha? E aí, essa é a culpa da mamãe, que eu não vim pra casa. Que história é? Ei, ó, vamos cuidar, que senão ele vai sair de lá. Ivo, vai vixar ele, fica vixando. Fica aqui. Fala, meu filho. O escorpião não é grande. Agora é pequeno. Ele pensava que era um caranguejo. Mamãe, é um caranguejo. Não, é um escorpião. Eu fiquei em dúvida. Ivo, ele está aí, né? Ó, filha, filme o corpão. Meu Deus do céu. Nunca imaginei um escorpião desse tamanho aqui em casa, pessoal. Se mexeu, se mexeu. Ivo, não pega. Ivo, não chega perto, viu? Não chega perto. Ele se mexeu. Não deixa ele sair de um lugar, que é perigoso. É sério, Ivo? Ele se mexeu? Ele se mexeu. Ficou um pouco pra frente. Foi mesmo. Gente, deixa eu mostrar. Deixa eu focar aqui. Ele está doido pra dar um volte. Olha aí. Olha como ele é grande. É que eu paguei a tua chinela só pra ver se ele está vivo. Ele está muito parado. Mas o Igor disse que ele mexeu, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou com medo de encostar. É sério. Ai, Igor. Será que ele está vivo, Igor? Será que ele pensou em um lugar brasileiro, pensou em cima mesmo? Não, Igor. Ele está bom, né? Não, ele se mexeu. Realmente, ele se mexeu. Não mexe mais. Não mexe mais. Deixa o teu pai vir aqui. Deixa o teu pai vir aqui. Não vamos mexer aqui com aquele pico. Mas eles estão muito rápidos. Muito grande, Nilo. Mas vem, tenta isso aí mesmo. Não sei. Meu Deus, não vai... Está lá embaixo. É melhor deixar lá embaixo mesmo, porque o Gabriel é muito atrevidinho. Espera aí. Será que está bom? Está vivo, Nilo da Silva. O perigo é grande, Nilo. O perigo é grande. Meu Deus do céu. Olha, Nilo foca. Chega bem partindo com esse perigo. Ele é enorme. Olha aí, gente. Isso aqui faz um estrago medonho. Ele ia picando o Gabriel. Olha aí. Todo armado, Nilo. Todo armado aqui, filha. Meu Deus do céu. Vou matar ele. É isso aí. Cuidado, cuidado. Deixa ele escapar não. Vai, vai. Toca nele. Bota ele para lá. Bota ele para lá. Bota esse bicho para lá. Vão, mas não mata, não. Matou? Acho que matou. Vai, mexe, mexe, mexe. Olha aí, gente. A gente está brincando assim, gente, mas aqui é coisa séria, viu? Bora aí. É para melhor passar, né? Espera aí. Agora, agora... Olha aí, gente. Ó. Matou? Matei, ó. Fui gerar no galo. Meu Deus do céu. Agora tem que limpar, né, filha? Tem que passar o pano aqui na casa todinha. Ó. Papel de higiene, que zola. E estou com os pés descalços, né? Pelo menos eu mandei os meninos que eu sou na chinela, né? Os meninos, né? Eu vou pegar a minha. Eu vou pegar a minha, vai. É bom. Filha, tu viu a carreira que ele deu para mim, filha? Gente, eu fiquei... Pessoal, eu tinha mostrado para vocês antes, né? Antes de subir, eu jurava que ele estava morto. Porque mesmo eu dando desculpucadinho com a chinela, ele nem se deixou de ler. Será que ele morreu mesmo? Não, não, não. Deixa ele. Olha aí, já está todo estipado de novo. Está aqui o bicho na cabeça dele. Olha aí, ó. Gente, aqui não teve nada de trollagem. Isso aqui foi verdade, verdadeira. 100% real. Gabriel não joga boneco, o Gabriel jogando boneco do Lucas Neto em cima do... Deixa eu botar aqui para filmar. Mas ele saiu. Gente, eu vou pegar ele lá agora, viu? Oi, meu amor. Eu queria me colocar ele aqui no meio, deixa aqui. Não, deixa ele aí. Cadê o saco, Daísa? Cadê? Não, porque eu não quero levar lá na escada aí, viu? Pelo amor de Deus. Deixa aí, ó. Pronto. Filma aqui, filma aí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mexer ele aqui para ver se ele está. Com licença, com licença. Olha aí, ó. O negócio que agora ele está bom, viu? Não é possível, né? Cadê o saco? Cadê o saco? Aqui, ó. Vai. Meu pai amado. 100% real. Olha aí, ó. A criança. Pera aí, deixa eu focar. Olha o Gabrielzinho, aquela dele aí. Não, gente, eu estou impressa. O Gabriel, ele não tem muito medo das coisas, não. Mas eu fiquei impressa porque ele realmente viu e foi dizer para a gente. Eu estou pensando que ele não pisou, não. Chegou a pisar, não. Está bem. Graças a Deus, que entre moço e feritão se salvaram. Escorpiãozinho já está. Oi, ó. Olha isso aí, ó. Não dá para ver aí, ó. Está vendo aí, ó? Não, não caiu nele. Não, filho, não pode, não pode. Gente, ó, se vocês veem o escorpião por aí, o lacrai, isso aqui não é lacrai, isso aqui é o escorpião, viu? Perigoso. Cuidado, porque é altamente um picado de um disto desse aqui, meu filho. Ninguém aguenta a dor. É dor demais, dá febre, dá um monte de coisa. Então fique atento, viu? Então foi isso. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. E fica atento, hein? Tô com a boca, linda. Ai, mira. Essa é o garoto. Ai, sei lá, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.